O Vasco tinha acabado de perder um jogador expulso e a equipe opta por congestionar o corredor central. Com um a menos faz sentido, afinal é a área do campo onde acontecem as infiltrações mais perigosas. Dessa forma, a equipe carioca obriga o Goiás a atacar pelas pontas e posiciona os jogadores dentro da área para buscar superioridade numérica no destino do cruzamento. É mais arriscado do que impedir o cruzamento na sua origem, mas ainda é uma estratégia comum. Os marcadores observam a grande área para buscar um melhor posicionamento e nesse momento, Matheus Babi, apesar de ter um certo espaço, está cercado por três jogadores do Vasco. Ele já havia obrigado o goleiro Léo Jardim a fazer uma defesa espetacular minutos antes desse lance também em jogada aérea. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, um confronto direto. A gente conseguiu gol, conseguiu sustentar, mas aí infelizmente, num lance em que a gente teve um jogador expulso, acabou colocando um pouco de pilha na torcida e eu acho que acabou dando um gás para eles no final do jogo que eu acho que se a gente estivesse com os 11, talvez tivesse acabado de uma forma diferente. Com um faro de gol e um timing perfeito, Matheus Babi ganha absoluto com seus 1,91m de altura, empata o jogo nos últimos minutos e mantém o Goiás na frente do Vasco na tabela do campeonato. Obrigado. Obrigado.